Hoje nós vamos colher abobrinha e berinjela. Berinjela já colhi e vocês vão ver aqui a diferença que deu de abóbora, de matéria orgânica para a terra. De canteiro feito com matéria orgânica para a terra normal, olha. Isso daqui é uma abobrinha menina brasileira, olha a diferença. Agora nós vamos, já peço para vocês acompanhar, para vocês verem que as abobrinhas que dão muito rápido. Aqui, abobrinha menina brasileira é a que eu planto aqui, para ela dar mais rápido. Essa abobrinha menina brasileira. E a cabochá eu tenho plantado aqui e foi o que eu observei que a abóbora menina brasileira é a cabochá. Ela dá mais rápido. Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Agora eu vou catar, eu vou ver quantos quilos que eu consigo colher. Vou tirar essa berinjela que está pesada. Nós vamos fazer a colheita. E quem puder ficar assistindo até o final, eu agradeço. Eu gostaria de saber quanto que custa um quilo dessa abóbora na sua cidade. Olha a diferença, olha a diferença. Isso é diferença de lugar, sabe? De lugar, porque aqui, essa aqui foi na matéria orgânica em canteiro. As outras não é. Agora, nós vamos lá para a horta, para colher. Eu quero ver. Eu tenho cinco quilos para entregar. Vamos ver quantos quilos eu vou conseguir. E olha a abóbora que eu achei aqui. Que coisa mais linda. Olha, mais uma. Qualidade de abóbora que eu achei aqui. Agora, chegamos na plantação. E nós vamos fazer a colheita. Aqui, eu mostrei a... Veja só. Eu não sei se na sua cidade aí, quem planta dessa abóbora aí. Ou se tem, ou se não tem. Deixa nos comentários. Eu mostrei a foto dessas abóboras aqui, para o rapaz. E ele... Ele falou bem assim, ele falou... Traz o que você tiver lá. O tanto que você tiver lá. Aí eu falei assim, ah... Eu vou conseguir cinco quilos. Para você. Eu vou levar. Vou ver se eu consigo. Só que eu consigo mais, sabe? Eu consigo mais cinco quilos aqui. Porque a semana inteira. Hoje é sexta-feira. Dia... Vinte. A semana inteira. Segunda, terça, quarta. Colhendo abóbora. E ainda... Nós vamos... Nós vamos ver quantos quilos que eu... Que eu ainda vou... Conseguir. Eu vou catar umas menorzinhas também. É muito... Você que quer plantar... Abóbora... Para vender... Essa abóbora... Ela é uma abobrinha carnuda. Ela tem muita poupa, sabe gente? O bom dela é isso daí. Ela tem muita poupa, então... A pessoa que... Que compra... Acaba gostando dela. Da poupa dela. Ela tem um cheiro... Um cheiro gostoso. Eu tenho um vídeo aí... Fazendo que bebe dela. É muito delicioso. Eu aconselho vocês... Plantar, sabe? Vamos colher. Eu já peço para vocês... Deixarem seu... Seu gostei. Seu comentário. Está bonito ou não está? Minha plantaçãozinha. E olha a diferença. A diferença. Isso que eu falo para você. Plantar... Plantar com esterco... Com adubo... Com... Matéria orgânica. Isso é muito... Você ganha na produção. Sabe? Você ganha na produção. Essa caixa tem... 900 gramas. Aí depois nós vamos pesar. Vamos ver. Tipo assim... Não é uma roça aqui. Quem me acompanha no meu canal... Já sabe que não é roça. É... É que eu gosto de plantar. Eu gosto de plantar. Eu gosto de plantar... Eu gosto de plantar para ver assim... É... Aprender cada vez mais. Eu gosto de plantar e ver assim... Está vendo? O fruto. O fruto do meu trabalho. É isso aqui que eu mostro para vocês. Aqui eu vim colher. Eu colhi mais rápido. Foi essa abobrinha. Que é a menina brasileira. E essas abobras cabochá. Que é a abóbora japonesa. Está vendo? Como que elas estão grandes. As outras elas estão... Tipo uma laranjinha. Vocês entenderam? Eu tenho mostrado para vocês aí... Essa menina brasileira... A menina brasileira... E a cabochá... Ela... Ela deu bem mais rápido. Olha a bagaceira da capivara aqui. Capivara veio comer o capim. Também ela deixa tudo limpinho. Ela limpou a horta. O mato. Ela deixou quase tudo limpo. Ela come... Ela come... O capim todinho. Só que em compensação... Ela pisa na... Ela pisa na rama... Da... Da abóbora. E acaba quebrando. É isso que eu tive uma perca. Eu tive uma perca na plantação de abóbora. Assim. A capivara... Pisa na rama. E você não vê. Aí o que acontece? A abóbora... A rama... Ela amarela... Aí... Às vezes você pensa... Que a abóbora... Ela está... Madurando... Mas não é... É porque a capivara... Ela pisou na rama. Sabe? Você tem que ficar... Muito atento... Com capivara... Na sua... Plantação... Para você não ter perca de... De abóbora... E você achar... Que é por causa do tempo. Ó... Aqui ó... Tá vendo? E tudo isso aqui é amassado delas. Tudo aqui é amassado... Das capivara. Aqui a abóbora solta aqui. Vou mostrar para vocês. Achei uma solta da capivara. Aqui ó... Tá vendo? Ó... Solta da capivara. Ela veio e pisou na abóbora... E soltou. Se for abóbora grande... Ela não come abóbora. Abóbora ela não come não. Aliás... Nunca comeu uma... Olha... Tô achando mais abóbora aqui gente. Olha... Ela descobriu... Aí... Ela tá me ajudando. Ó... Será quantos quilos que eu vou... Colher? Ai... Nossa... Aqui tá liso. Aqui é chuva viu gente. Graças a Deus. Aqui é chuva. Ó... Eu tô achando mais abóbora... Porque ela... Ela descobriu aqui ó... Cadê as abóboras? Aqui ó... Então... Igual eu falei... Aqui... Aqui o quilo dessa abóbora... Um quilo de abóbora por quatro reais... É bom cara... Pra quem... Pra quem vende... Só que... Só que aqui... Eu falo pra vocês quatro reais... Que eu tô vendendo gente... Mas na... Na feira... É... É mais caro... Na feira... Eles exploram muito... O exploro é que... É o... Trabalho né... Também né... O trabalho... É a viagem... Que vem de longe né... Tem tudo isso né gente... Tem tudo isso né gente... Na verdade... É que as pessoas... Acham que é só... Pra quem já me segue aí... Ver o trabalho... Meu trabalho... Minha dedicação... Ó o mato... Que eu vou ter que limpar... Tá pesado viu... Olha... Olha as caboteazinhas... Tô doido pra comer essas caboteazinhas... Fazer um que bebezinho dela... Ô maravilha... E aqui ó... Olha... Olha meus quiabinhos... Eu nem tinha visto meus quiabinhos... Olha... Olha meus quiabinhos... Olha... Tudo molinho gente... Olha... Olha que delícia... Que delícia do quiabo tá... Ô meu Deus... A tarde eu vou tirar eles... Cadê... Eu vi uma... Eu vi uma abobrona aqui cara... Cadê ela... Eu acho gente... Que já tá bom de abóbora... Porque eu vou deixar de repente... Vou deixar umas de reserva... De repente precisa tirar né... Ó... Tem algumas... Mas tá menor aqui... Vamos pesar... Vou... Vou pesar pra... Pra nós ver quantos quilos que eu consegui... De abóbora... Vamos pesar... Tá bom de abóbora... Tem as berinjelas... Eu falei pra ele que eu ia levar 5 quilos... Só pra... Só pra começar... Vendi 5 pro restaurante... Ó... Igual eu falei... Aqui tem 900 gramas... Aqui... Essa caixa tem 900 gramas... 900 gramas... Vamos pesar agora... Ó... 11 quilos e 82... Vamos tirar 1 quilo... 10 quilos de abóbora... 10 quilos... Tá vendo... Não tá bom não... 10 quilos vendido a... A 4 reais... Tá vendo... 40 conto... E é isso aí gente... E... Eu espero que eu... Ganhe... Um joinha... Um inscrito... E... Tá lotado de abóbora aqui ó... Daqui um dia nós vamos mostrar... As morangas... Nós vamos mostrar... O que é abóbora... Maranhão... E... Fica com Deus... E até a próxima... E... Fui... E também ó... Pimenta ó... Pimenta que é fácil de vender também ó... Fazer conserva ó... Tá vendo... O que que eu... Tô levando também... Rapaz pediu ó... Olha quantos potinhos... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 8 potinhos... Cada potinho desse aqui ó... Eu vendo a... 20 reais ó... 500 ml ó... Tá vendo... O pessoal ama essa pimenta ó... Eu tenho no vídeo aí mostrando... Qual que é a boa pimenta pra você plantar... E... Vamos fazer a entreguinha... Fui... Não esquece de deixar seu gostei... Seu comentário... Se inscrever...